Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o professor Rafa Jesus, do canal Tá Lembrando? Mais uma videoaula aqui dessa playlist de matemática básica, tá? Bom, qual é a tua missão nessa videoaula? Sua missão é a seguinte, se você já é fera em matemática, você tem que entender tudo o que eu vou falar e conseguir fazer sozinho e rápido, ok? Rafa, eu sou um aluno que tenho um pouco de dificuldade, mas ainda, tá? Porque eu vou melhorar. Bom, então tá bom. Então você tem que entender essa aula e praticar pra subir o seu nível cada vez mais, fecharam? Então essa aula aqui vai servir como um termômetro pra sua matemática. Are you ready? Let's go! Então vamos nessa, dar início da nossa terceira semana de aula aqui no Tá Lembrando, tá? Sou o professor Rafa Jesus e vamos lá hoje trabalhar com uma coisa muito famosa. O que? Ah, os produtos notáveis. Então quando a gente fala em produtos notáveis, nós temos dois bem famosos, tá? Olha, notem aí o rigor matemático, não tô falando que são apenas dois, tá? Nós vamos ver mais. Mas temos dois que chamam muita atenção, que são assim, famosíssimos. Que é esse cara aqui, que eu vou ler por um momento, eu vou ler A mais B ao quadrado, tá? E esse daqui, que por um momento eu vou ler A menos B ao quadrado, ok? Mas eu já quero começar essa aula de hoje mudando essa leitura. Isso daqui eu vou pensar o seguinte, quando eu pego A mais B, você tá somando dois números, o A e o B, então você tá fazendo A mais B, legal. Isso aqui vai dar um número, A mais B é um número, então faz de conta, se o A for 1 e o B for 2, 1 mais 2, 3, é um outro número, legal. Então ele é um número elevado ao quadrado. Aqui a mesma coisa, você tinha um número A, você tinha um número B, subtraiu, tá? Então você fez A menos B, gerando um terceiro número e tá pegando esse número elevando ao quadrado. Então eu vou preferir que essa leitura seja feita da seguinte forma, isso daqui é o quadrado da soma de dois termos, ok? Isso daqui eu vou falar que é o quadrado, quadrado de um número, mas que número? Da diferença entre dois termos, fechado? Então tá aí, vocês combinaram comigo, quando eu tiver alguma coisa do tipo A mais B ao quadrado, eu vou falar que isso aqui é o quê? O quadrado da soma de dois termos, fechou? Então eu posso falar o quê? Que o primeiro termo é o A, Então esse cara A é o primeiro termo e esse cara é o segundo termo, ok? Da mesma forma, se nós tivermos A menos B ao quadrado, como eu vou querer que vocês leiam? Que isso aqui é o quadrado da diferença entre dois termos, ok? E mais uma vez, esse cara é quem? O primeiro termo e esse cara é quem? O segundo termo. Então isso nós vamos trabalhar nas duas aulas de hoje e de amanhã, tá? Hoje eu fico no quadrado da soma de dois termos e amanhã no quadrado da diferença de dois termos. Sei que é um tema que eu poderia fazer numa aula só, mas qual que é a ideia aqui? É ir devagar, eu quero que aos poucos você fique ninja. Eu não quero que você vá de uma aula para outra sendo mais ou menos, eu quero que você saia sendo bom, para você estudar mais e virar muito bom e depois se tornar ninja. Então primeira coisa, por que isso aqui se chama um produto notável? Então para isso vamos aonde? Vamos para a nossa nuvenzinha do saber, lembrar o que era dois ao quadrado. Então nos nossos primeiros quinze vídeos, nós trabalhamos muito com potências, tá? Vocês relembraram que esse dois era chamado base da potência e esse dois aqui de cima é o expoente. Então o expoente indica o número de vezes que a base vai se repetir multiplicando. Então nesse caso é duas vezes dois. Então espera, quando você fala dois ao quadrado, você está fazendo o quê? Um número vezes ele mesmo. Ah, então eu estou transformando em um produto. Então uma potência nada mais é do que um produto. Então na hora que você está falando aqui a mais b ao quadrado ou o quadrado da soma de dois termos, você está falando que você tem um produto aqui. Nossa, professor! E produto de quem? Do número vezes ele mesmo, ou seja, a mais b vezes a mais b. Ah, legal! Então aqui muitos alunos, na hora que eu falei o quadrado da soma de dois termos, já pensaram, nossa, aquele negócio que eu tenho que decorar, né? Que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, primeiro, você tem que decorar? Não obrigatoriamente, tá? Por quê? Se aqui é um produto, eu tenho alguma propriedade que eu posso aplicar aqui? Tenho propriedade distributiva. Ah, legal! Eu vou distribuir aqui e vou obter o desenvolvimento. Mas, mas, professor, será que é importante eu ter isso aqui decorar? Aí eu vou te falar que sim. Então cuidado que aqui é uma briga bem grande, tá? Então a gente costuma falar assim, Nossa, mas mandou decorar, pelo amor de Deus, é melhor entender. Outro dia eu até conversei com um aluno aqui pelo canal sobre isso, tá? Então o que acontece? Quando você tem um negócio que você vai usar muito, gente, isso daqui, esse quadrado da soma de dois termos, pensa num negócio que você vai usar demais, mas demais, demais. Multiplica por cinco, agora eleva mil. Você vai usar muito. Então se todas as vezes você for distribuir, Ah, então é A mais B vezes A mais B. O que vai acontecer? Você vai demorar muito tempo. Imagina durante o ano o tanto de tempo que você vai perder. Então por isso que compensa memorizar. Mas, compensa memorizar entendendo. Olha que legal! Vamos voltar então. Então eu tava falando distributiva aqui. O que acontece aqui é uma propriedade, tá? Ó, você tá vendo A vezes B e B vezes A. Vem comigo aqui no novenzinha do saber. Se você pensar em duas vezes três, dá quanto? Seis. Se você pensar em três vezes dois, dá seis também. Isso aqui se chama propriedade comutativa da multiplicação. Então quando nós estamos trabalhando com os números naturais, números inteiros, números reais, sempre que você faz A vezes B ou B vezes A, vai dar na mesma. Joinha? Então você pode organizar falando que aqui é o AB e falando que BA é a mesma coisa que AB. Ué, então peraí. Quanto que dá AB mais AB? 2AB. Nossa, professor! Mas nós temos ainda esse A ao quadrado e nós temos ainda esse B ao quadrado. Nossa, como você tá esperto! Então vamos lá. O que eu posso concluir? Portanto, se eu tiver o quadrado da soma de dois termos, lembre-se que esse é o primeiro termo e esse é o segundo termo. Uma dica que eu dou, ó, circula o sinal aqui, tá? E aí você vai esquecer dele, esquece dele. Só observa quem tá à esquerda dele e quem tá à direita dele. Então nós vamos fazer direto. A ao quadrado mais duas vezes AB mais uma vez o B ao quadrado. Perfeito? Aqui eu já vou lançar uma sementinha pra lá pra frente. Ó, notem que aqui eu tenho coeficiente 1, notem que aqui eu tenho coeficiente 2 e notem que aqui eu tenho coeficiente 1. Perfeito? Olha que bonitinho. Quando você tiver A mais B ao quadrado, você pode pensar de forma direta. Que forma pro ofersão assim. Você sabe que esse cara é o primeiro, então você vai fazer o quadrado do primeiro. Joinha? Legal! Aí você vai fazer o quê? Mais duas vezes quem? O primeiro, que é o A, vezes o segundo, que no caso é B. e não vai esquecer de fazer o quê? Mais o quadrado do segundo. Professor, então como é que eu faço pra saber quem é o primeiro e quem é o segundo? E esquece o sinal aqui do meio. Então deixou mais aqui, você sabe que é o quadrado da soma. Quem está à esquerda é o primeiro, no caso é o A, quem está à direita é o segundo, que é o B. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. O quadrado do primeiro deu A ao quadrado. Legal! Mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, deu 2AB. mais o quadrado do segundo B². Então vamos lá? Última vez prometo, olha lá. Temos o quadrado da soma de dois termos. Muito bem! Então olha que bonitinho, quadrado do primeiro, pum, matou. Mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, pum, matou. Mais o quadrado do segundo. Já era, galera! Então deixei aqui. Se você memorizar isso, moçada, eu tenho certeza que você vai aprender. E cada vez que você falar, ai meu Deus, eu esqueci aquela frase, eu esqueci essa formulinha de cor, para com tudo. Vem aqui rapidinho, olha o tempo que eu vou gastar, olha, o cara vezes ele, mesmo. Aí você distribui, e você vai lembrar rapidinho, A² mais AB, mais BA, que é a mesma coisa que AB, mais B². Se toda vez que você esquecer, você fizesse desenvolvimento no caderno, e aí concluir, ah, é verdade, portanto, A mais B², ou seja, o quadrado da soma de dois termos, é A², mais 2AB, mais B². eu tenho certeza que você vai acabar gravando, isso que nós deixamos aqui para vocês. Ok, maravilha? Ai, professor, eu queria tanto ver alguns exemplos. Gente, estamos aí para isso, vamos nessa. Então, bora lá. O quadrado da soma de dois termos. Bom, vamos lá. Sou nenenzinho ainda, eu sou neném, eu vou fazer então, x mais 3, vezes x mais 3, porque eu sei que o número ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Aí eu vou pedir ajuda distributiva, x vezes x, x quadrado, x vezes 3, mais 3x, distributiva aqui, 3 vezes x, 3x, e now, 3 vezes 3, 9. Concluindo, portanto, eu sei que x mais 3 ao quadrado, é a mesma coisa que x quadrado, mais 6x, mais 9. Mas, se eu fosse ninjazinho, olha o ninjazinho na nuvenzinha do saber, o primeiro é x, o segundo é 3. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, nossa, x quadrado, mais 6x, mais 9, acabou. Muito mais varfast, ok? Nossa, professor, agora ferrou, não ferrou não. Gente, agora eu não vou mais na distributiva não, tá? Você distributiva, você já sabe, se você quiser, eu já vou ser ninja. Mas, o que eu sei então? Lembra que eu falei? O mais está aqui, então, eu sei que eu tenho o quadrado, da soma, de dois termos. O primeiro termo é 5x, o segundo termo é 3y. Então, olha que legal, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Para você que está começando, olha que fantástico você fazer esse esqueletinho aqui. Aí você vem devagar, o primeiro é 5x, o primeiro é 5x, o segundo é 3y, o segundo é 3y. Agora você não erra mais. Vamos comigo? 5x ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, x ao quadrado é x ao quadrado. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 3 é 30, mais 30 vezes xy, mais 9y ao quadrado. Acabou. Você está brincando, prof, isso não, não estou brincando não, não estou aqui de brincadeira. Olha que legal, não tem o que fazer, porque você tem esse monômio aqui, x ao quadrado, parte literal, esse monômio, a parte literal xy, esse monômio, a parte literal xy ao quadrado, não dá para juntar, acabou. Você está brincando. Então, olha só, ah, prof, agora você apelou, não apelei não, vamos de novo, nós temos o que? O primeiro e o segundo, então vai ser o que? O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Poxa, professor, acho que só com essa aula eu já memorizei isso, legal. Então, vamos, o primeiro, 3a, o primeiro, 3a, o segundo, raiz de 3, o segundo, raiz de 3. Agora é só usar o que você já conhece, isso aqui dá 3a ao quadrado 9 e a ao quadrado ao quadrado. Aqui nós temos 2 vezes 3, 6, 6 raiz de 3, vezes a parte literal a. E raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a raiz de 9, que é 3. De novo, acabou. Então, você pode dizer que o quadrado da soma desses dois termos é 9a ao quadrado mais 6 raiz de 3a mais 3. Gente, era isso então. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, já deixe o seu like aí, não vai esquecer do like se você gostou da aula. E agora vamos deixar uns exercícios para vocês de tarefa? Passo 5, então vamos deixar a tarefa e não falei, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, avisa seus amigos, galera, vamos dar um help aí, vamos fazer o canal chegar nos 4 mil inscritos logo. Está aí a tarefa, moçada, então amanhã lembrando que eu fiz um novo combinado com vocês. Amanhã eu já vou para o próximo item nosso de estudo, vai chegar no sábado, eu passo a resolução disso daí. Amanhã no comecinho da aula o que eu faço apenas? eu dou a resposta, eu coloco os valores que você tinha que ter chegado, tá bom? Não vou mostrar o desenvolvimento. Nossa, e agora eu lembrei do negócio. Olha que legal, para calcular 21 ao quadrado, um modo é 21 vezes 21, vem aqui na raça, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4 e 4, 441. Agora olha que legal, 21 não é a mesma coisa que 20 mais 1 ao quadrado? Eu não sei então o que é o quadrado do primeiro, sim, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 20 ao quadrado é 400, 2 vezes 20 vezes 1 é 40, mais 1, então eu tenho 441. Você pode falar, ai professor, para, demorou demais, começou a fazer na mão, com certeza, só que se você fizesse mentalmente, olha lá, 61 é 60 mais 1, agora vamos nessa, o quadrado do primeiro, 60 ao quadrado, 3.600, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, 120, mais o quadrado do segundo, 1, 3.721, nossa, então galera, pelo amor de Deus, isso aqui é dica, você sobrevive sem isso, sem problema nenhum, olha, eu venho aqui, olha, de boa, não perco tempo, olha, se eu sou bom de tabuada, eu faço a conta rapidinho, sem inventar moda, olha, e eu chego no mesmo resultado, então pelo amor de Deus, isso aqui foi uma dica, uma diversãozinha para você, galera, quase eu me esqueço dos abraços, hoje eu quero mandar um abraço para a Isabel Cristina, Isabel Cristina já está na faculdade, e ela pediu para eu dar um alô para a galera de Minas Gerais, alô minas, beijão para todo mundo de Minas que me acompanha, quero também deixar um grande abraço para o meu amigo Felipe, o Manolo Gamer aí, e aproveitando, se você joga Clash Royale aí, eu sou um amigo do Cauê MP, o Cauê MP tem um canal lá, é o Well Played, moçada, pensa num cara que detona nesse jogo, tem as melhores dicas aí, o canal dele está para atingir 300 mil inscritos, então se você gosta do jogo, cola lá no canal dele, coloca lá no comentário, vim pelo Rafa Jesus, para ele saber que eu te indiquei, e é o seguinte, antes que alguém venha me criticar, as pessoas falam, nossa, professor indicando jogo e não sei o que lá, gente, eu sempre falo, você pode fazer tudo o que você quiser, se você for disciplinado, eu jogo pouco, eu jogo meu xadrez, só que nas horas vagas, nasquelas horas que eu deixo para isso, tudo bem? Então moçada, um grande abraço e até amanhã. Que legal que você assistiu o vídeo inteiro, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, que você tenha revisado, tá? Se você gostou, dê o seu curtir aí, deixa o seu feedback nos comentários, quando você curte um vídeo ou comenta, o YouTube entende que esse vídeo foi legal, e ajuda a divulgar para mais pessoas, então olha que massa, se esse vídeo contribuiu com você, de alguma forma, te gerou valor, é hora de você gerar valor para outras pessoas também, joinha? E nessa parte final, não se esqueça aí, se você não estiver inscrito, se inscreva no canal, e sempre vai ficar aqui sugestões para vocês, para vocês conhecerem outros materiais aqui, do Tá Lembrando, ok? Espero que você tenha gostado, um grande abraço do Rafa Jesus, e se você lembrou, Tá Lembrando!